Oi gente, luto na Globo, luto pra quem gosta de novelas, filmes, séries, música, pois é, um dia triste por ver alguém super jovem partir. A cantora Cindy Mendes, que estrelou a série Antônia na TV Globo em 2006, morreu. Nas redes sociais, outras protagonistas da produção lamentaram. Leila Moreno escreveu, hoje a Cindy desencarnou e o coração está apertado em dar essa notícia. Obrigado, Sidoka, por ter feito parte de um projeto tão importante que representou para várias meninas de todo o país uma esperança. Pois é, Cindy era muito querida, emicida, negra ali, Kelly Na, vários nomes da música negra brasileira homenagearam essa grande artista. A causa da morte não foi divulgada. O bloco social manda sua mensagem. Tchau, tchau.